e aí pessoal beleza hoje como estão vendo aí no título nós vamos trabalhar de lixeiro aí eu já peguei um emprego ali mas antes de ir direto lá eu vou mostrar pra vocês aqui a atualização que teve agora está nascendo aqui neste local é diferente lá se vocês viram os vídeos anteriores e ver que o local é um local diferente e também tem aqui o opção aqui de menu agora você só pode ter quatro três veículos deixa eu pegar aqui é antes de pegar o carro não pegar não tem que mostrar também uma coisa é três veículos se você quiser comprar mais você vai ter que comprar aqui ó a garagem estão espalhadas no mapa aí ó e as garagem tem que levar em preço se for para dois carros é um preço cinco carros é um preço dez é outro bom e também tá tá e uma coisa e fiz nada fiz nada tô tranquilo bom dia sou policial bom dia senhor algum problema esse ó ó e esse carro aí é carro do policial civil o coronel rapaz aí sim o coronel é esse rapaz aqui né eu sou eu a você é o coronel a última vez que eu vi o coronel tava aquele chapéuzinho ele também e a não eu acho que é o delegado é o delegado e não que eu que eu não fique muito lá tá porque eu passei lá e vi o que eu peguei lá nada nada só passei lá só para dar um oi assim fazer oi tudo bom como é que você tá exatamente e a família é isso aí é assim que tem que ser a cara pegar seu carro lá e o cara pegou seu carro aí e o policial tudo tudo não e aí eu posso tirar meu carro aí vai e pode 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 tirar beleza e aqui eu vou mostrar também meu carro cara deu uma editada nele e aí o fiat tinha espero que vocês gostem aí e está aí meu fiat tinha eu pintei ele com a cor primária preto e a cor secundária ficou amarelo cara então ele ficou meio assim ó e eu gostei assim cara e eu achei bonito agora o vidrinho tá ficando preto agora tá salvando tudo que você faz lá no e para equipar o carro lá baixar o vidro aqui tá meu carinho ali dançando e subiu o vidro já era e vai primeiro vou lá no no banco o que eu tenho que fazer seguro desse carro aqui cara agora tem seguro que eu não é barato cara e eu tô com dois mil ali na mão mas eu acho que vou precisar de mais uns dois e quinhentos e deixei a primeira pessoa e eu vou cortar aqui não cara e já que vocês quer ver vídeo grande de gta e vocês vão ver tudo que estão aqui nessa porra e aí deixa chegar aqui no banquinho que nem carregou ainda carrega e fim o processador tá pipocando aqui para poder gravar e jogar mesmo tempo também tô com a porra de um quad core ainda nem celular hoje em dia tem essa porra e tá aqui a seguradora quando você aperta é ele abre o lado do banco é só você apertar ESC e tem opção aqui ó seguro para carros e recuperar veículos se você tem um carro e não tem seguro vamos supor que você logo no servidor anda com seu carro e não guarda ele na garagem quando você voltar ele não vai estar na garagem ele vai estar aqui ó só tem que recuperar seu veículo e ainda pagar então já faz o seguro aqui ó seguro no ford fiesta eu tenho que pagar quatro mil e novecentos cara quatro mil e novecentos daqui a polícia vem que está só né bem né e chegou direitinho ali e eu paguei ah tá sem dinheiro eu tenho que eu tenho que sacar né sacar eu tô com dois mil sacar mais dois mil e setecentos e setenta e dois e rapaz eu tô bom na conta cara e agora sim ó só fiesta foi assegurado e eu perdi dinheiro para caralho velho agora tô com seis mil novecentos mas tá de boa e pelo menos agora o fiestinha já tá com seguro e tem que preocupar com nada e agora sim nós vamos lá no no local pegar o caminhão de lixo vou mostrar para vocês e como é trabalhar de lixeiro que para mim é um emprego assim que é um dos que mais rende cara se trabalhar aqui no servidor para arrumar dinheiro rápido e tem também o motorista de ônibus que eu já gravei é só você procurar no canal que tem o motorista de ônibus com uma viagem completa eu acabei que a pista que tá carregando ainda e com a viagem completa de de ônibus você consegue tirar 1600 mil e setecentos mas essa viagem demora em média uns quarenta minutos bom então e o lixeiro o lixeiro tira acho que quase isso também cara e nessa nesse mesmo tempo aí também então tira um pouco menos mas eu acho melhor o lixeiro porque eu não tenho sempre a mesma roda que o ônibus ainda só tem a mesma roda e aí o lixeiro não vai para o lado vai para o outro e já conhecendo os cantos da cidade que você nunca foi e essa parada de outro servidor de demorar a carregar que o o cenário não sei o que é cara não sei se é o processador eu não sei porque antes não tava dando nisso não sei se é o servidor e eu vou ter que testar depois e esperar um pouquinho aqui é bom ninguém abriu a porta portão vou arrancar ele dentro e agora para trancar o carro você não precisa mais apertar ele só apertar o chega perto dele a merck acho que é dentro do carro e você encontrou a chave o chão você encontrou a chave o chão você veículo fechado aí beleza agora se eu quiser ele não abre e deixe ele ali e agora cara vocês vão ver algo um pouco interessante porque eu vou mudar de cor cara se liga nisso ai nossa vai bugar vai aparecer um monte de camelo falei caralho se liga meu braço o braço tá branco deixa eu remover esse carro daqui cara aí puxei ali vamos pegar aqui o nosso o nosso caminhãozinho de lixo o servidor se passa no são paulo cara mas aqui a esquina do rio de janeiro não vai dar nada não o caminhãozinho tá tá show de bola e deixa eu entrar nele e agora vamos limpar a cidade a cidade precisa ser limpa e tem uma coisa também de lixeiro cara lixeiro você pode ficar limpando até cansar que eu acho que ele não tem ponto final cara eu acho que ele não tem ponto final cara eu acho que ele vai ficar limpando e limpando pelo menos eu nunca cheguei até o ponto final né eu não sei se alguém que já jogou aqui no servidor já conseguiu chegar até o ponto final aqui deixa eu ver a primeira pessoa a primeira pessoa é essa aqui é do lixeiro vou ficar um pouquinho nela vou ficar um pouquinho nela era bom se tivesse como chegar um pouco mais para trás da câmera vai ficar legal aqui mas caminhãozinho de lixo tá bonito estamos a dois quilômetros e trinta e trezentos metros do local aí nessas partezinhas aqui cara eu vou ter que cortar porque fiquei pra ter uma travadinha rapaz tá travado filha da puta eu vou cortar porque senão porra fica dois quilômetros toda hora assim bom estamos chegando aqui nosso primeiro ponto de recolhimento de lixo ae rapaz para aí saí aqui do do caminhãozinho e vamos aqui pegar o lixo vamos ver quanto a gente vai ganhar ganhamos setenta e oito cara vai colher esse lixo agora vamos para o outro eita no veículo filha da puta eita acho que tá com um pouquinho de lag agora vamos para o próximo ponto que está a um quilômetro para aqui ae chegando aqui no próximo ponto que fica perto da agência de emprego que é aqui a agência vamos aqui bom estou tentando a cidade não tem que ter sinal vermelho para mim não o lixo está lá dentro mas eu não vou levar o caminhão lá não vamos lá pegar caralho sabe quem bateu no caminhão peguei mais setenta e quatro já estou com duzentos eita cara ele ficou meio puto ae tinha uma coisa que tinha que falar com vocês cara pode ser que no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo nos próximos vídeos aí vou colocar algo exclusivo aqui para vocês cara exclusivo eu não posso entrar em mais detalhe cara mas pode ser que no próximo vídeo a GTA já tem ou no outro cara beleza beleza fiquem atentos aí eu acho que vocês vão gostar beleza agora vamos vamos para o próximo pontinho para poder recolher o lixo é o é o é é é é é é é R$ 200 aqui já, deixou parar aqui e pegar o lixo. Você vê que a cidade está ficando limpa, cara. E está ganhando bem, cara, você ficar de lixeiro aqui. Estou gostando até agora, 64, 78. Agora a gente vai ter que voltar 1 km. 1 km, quase 2. Para poder acolher outro lixo. Mesmo assim é rentável, cara, se você ficar fazendo isso aqui. Lógico que se você tiver um caminhão, que ainda eu vou fazer um vídeo mostrando, você vai ver que rende mais o caminhão, né? Mas, para você ter um caminhão, você tem que ter R$ 50 mil, e eu não tenho. Beleza. Deixa eu passar esses caras aqui. E vamos lá para o próximo ponto. Ah, é, tem uma coisa aqui que eu nunca mostrei, eu acho, no vídeo aqui, cara. Que se o carro estiver acabando em gasolina, você pode abastecer o carro aqui, ó. Deixa eu dar R$. Você vai parar o carro, você vai apertar o tecla E para poder desligar o motor, e vai apertar espaço, ó. Você vai ver aqui, quando você tirar, olha lá, eu já perdi 8. Vou apertar de novo. Beleza, perdi R$ 16,00. Agora a gente liga o motor, e vaza, cara. Está aí o sistema aí, que dá para... Que está funcionando aí o posto de gasolina. Aqui a gente já está chegando no próximo ponto. Eu vou mostrar esse, aí vou farmar um pouquinho aqui, e mostro no final o quanto que eu arrecadei, e quanto tempo, assim, eu demorei para pegar. Aquele tanto de dinheiro, beleza? Deixa eu pegar esse aqui. Porque se não, eu vou... vai demorar o vídeo aqui, cara. Ficar toda hora pegando lixo. Olha lá, já usou R$ 366,00, cara. Vou ter que farmar bastante para recuperar aquele dinheiro de seguro. Então eu vou farmar aqui, e... Quando eu tiver um dinheirinho bom, eu pego e volto. Tá, pessoal. Eu estou chegando aqui no último ponto. Eu não vou... Como eu posso falar assim, eu não vou até o final ali, até pegar R$ 1.000,00, assim. A intenção aqui é só mostrar para vocês, como... Como que farm aqui, de lixeiro, cara. Em média eu demorei 20 minutos, cara. Acho que por aí, uns 20 minutos eu vou pegar essa quantia aí, ó. Quase R$ 700,00. Sim, o servidor é um pouquinho hardcore, é assim que é bom, cara. Porque se não, com uma semana você consegue pegar tudo no servidor, cara. E aí fica sem graça, tá ligado? Então é bom. Cachorrinho latino. Então é isso aí, cara. O vídeo foi só para mostrar para vocês aí o emprego de lixeiro. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. E nos próximos vídeos eu vou estar mostrando os outros empregos que tem aqui no servidor. E aí vocês falem aí nos comentários qual vocês acharam melhor, beleza? Deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.